Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula? Então vamos lá, todo mundo já acordou, já pulou da cama, manda a preguiça ir embora, xô xô preguiça, xô xô, agora é hora de fazer aula junto com a tia Dani. Então vamos lá, que dia é hoje, Maternal 1? Vamos cantar a música Sete Dias da Semana Tem? Vamos lá, juntinho com a tia Dani, vamos começar! Sete dias da semana, tem, 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 quando um acaba, logo o outro vem! Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, Quinta-feira, sexta-feira, e o sábado, que bom! Cantemos felizes a canção do dia, que dia é hoje, Maternal 1? Quem sabe dizer pra tia Dani? Hoje é quarta-feira, dia de alegria, que o seu dia seja bem feliz! Muito bem, hoje é quarta-feira! Olha o nosso alfabeto junto com a turma da Mônica, todo mundo cantando! Se vocês querem saber quantas letras tem o nosso alfabeto, eu digo que são 26, e posso provar pra vocês! Começa com A, B, C e termina X, E, S, E, Z! E sabendo todas as letras fica bem mais fácil pra se escrever, agora prestem atenção no ABC, daí vamos aprender! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! Muito bem, esse foi o nosso alfabeto! Agora as vogais, hein? A, 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 Minha Abelhinha! Como que a abelha faz? E, 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 Minha Escovinha! I, 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 Índio já chegou! O, 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 O O oito e o nove foram logo atrás E o dez, coitado, vai ter que esperar Ha, 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 ha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! O dez é com vocês Dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! O dez é com vocês Dez! 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 Um, dois, três foram passear O quatro, cinco, seis vieram espiar O sete, oito e o nove foram logo atrás E o dez, coitado, vai ter que esperar Ha, 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 ha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! O dez é com vocês Dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! E o dez é com vocês Dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Dez, sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! Dez é com vocês Dez! Muito bem! Essa foi a canção dos números Agora vamos contar até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Dois, sete, oito, nove E o dez! Dez! Muito bem! E as formas geométricas? Qual o nome dessa forma materna 1? O círculo verde E essa forma? O retângulo Vermelho E essa forma materna 1? Quem sabe dizer para a tia Dani Como ela se chama? O quadrado Amarelo E essa materna 1? Quem sabe? O triângulo Azul Parabéns! Agora nós vamos fazer a atividade lá da pochila Hoje nós vamos trabalhar a página 88 E a página 89 Mas antes a gente vai passar um vídeo para vocês Com uma musiquinha chamada Amo a natureza Como eu amo a natureza Ela é perfeita com tanta beleza Tudo lindo e tudo natural Cada coisa com magia sem igual As praias, o céu, os animais As flores, as plantas e as cores dos corais A abelha, o mel, a borboleta Todas as flores, todo o planeta Os peixinhos, polvos e bichinhos do mar O leão, o macaco, o urso polar O pinguinho, o elefante e até a formiguinha Todos os bichinhos, todas as plantinhas Tudo faz parte da natureza E nós temos o dever de cuidar Vamos preservar o nosso planeta Ele é a nossa casa, o nosso lar Tudo faz parte da natureza E nós temos o dever de cuidar Vamos preservar o nosso planeta Ele é a nossa casa, o nosso lar Muito bem, amo a natureza Agora o registro lá da página 88 Olha que lindo a natureza Tem as árvores, os pássaros, as flores Olha, lindo, né? A tia Dani vai ler pra vocês um texto que fala sobre a natureza O que eu quero é saborear tudo em terra, mar e no ar Vejam só quanta beleza dá de graça a natureza Céu noturno estrelado É um tapete rebordado Vocês viram que lindo? O texto fala sobre a natureza Que a natureza é muito bonita Que ela dá de graça pra nós muitas coisas Os pássaros que a gente consegue enxergar eles voando lá no céu Aquelas nuvens lindas As flores Quem é que gosta de flores? Não podemos esquecer dos frutos que a natureza dá pra nós de graça Né? Agora a tia Dani quer que vocês ajudem a tia Dani encontrar uma rima Uma palavrinha que rima com beleza Vamos pegar o lápis de cor hoje de ser e fazer um círculo circular a palavra beleza Agora eu quero que vocês ajudem a tia Dani encontrar uma palavra que rima com beleza 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 saborear? Beleza saborear? Não, né? Beleza estrelado? Também não, né? Beleza tapete? Não, né? Beleza natureza? Olha como que rimou, como que ficou bonito Beleza natureza Então vamos circular a palavra natureza e beleza Combinado? O texto fala sobre algumas belezas da natureza Vamos descobrir quais são essas belezas? A terra O ar O mar E também o nosso lindo céu estrelado Quem escreveu esse texto foi a Tatiana Sabia que ela escreveu muitos livros infantis? A Tatiana é essa senhora, ó Que está aqui nessa foto Ela nasceu lá na Rússia, ó Muito, muito, muito longe aqui de nós Em 1919 E ela veio pro Brasil com seus pais quando era ainda bem pequenininha Assim, do tamanho de vocês A autora, ela faleceu em 2013 Deixando esse lindo texto que acabamos de conhecer Agora é o registro lá da página 89 O que nós conseguimos ver na terra? Indo lá no céu O que também nós conseguimos ver no mar? Hum, o que será em Materna 1? Então, depois de ouvir a leitura que a Tia Dani acabou de fazer do texto Nós vamos fazer um desenho sobre ele E vamos mostrar para os nossos amigos Vamos lá Então, a Tia Dani falou sobre a terra Sobre o céu E também sobre o mar O que? Quando nós olhamos lá no céu O que nós conseguimos ver? Pássaros voando Nós conseguimos ver as nuvens, não é? Então, vamos fazer um desenho? Olha lá o desenho que a Tia Dani fez Quando a Tia Dani olha para o céu A Tia Dani vê os pássaros Vê o sol Vê aquele sol Aquele céu lindo E azulzinho Bem azul Muito bem Agora, a Tia Dani quer saber Quando nós olhamos na terra O que nós conseguimos ver quando nós olhamos na terra? Árvore Flores Não é? Então, desenha para a Tia Dani Depois que vocês desenharam O que nós conseguimos ver na terra? Vai faltar um O que nós conseguimos ver lá no mar? O que será? O que tem no mar? Os peixes Muita água, não é? Maternal Muito bem Desenha para a Tia Dani Então, os peixinhos O mar Bem azul Combinado? Depois eu vou ver esses desenhos Muito bem Maternal A Tia Dani vai ficando por aqui, tá bom? Mas amanhã eu volto, tá? Amanhã a Tia Dani está de volta Tchau, tchau, tchau Beijo, 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 beijo